Hoje a ansiedade chegou junto com a insônia Eu sou mais um refé escravo dessa Babilônia Acúmulo problemas e isso me estressa É cinco da Martini e eu canetando o S Cansei de ver miséria, vingança, tragédia Corrupção, ingratidão, egoísmo, inveja O fardo tá pesado e a estrada não tem fim Mataram todas as flores que tinha no jardim O que será de mim se eu desistir agora? Trancar meu coração e jogar a chave fora Mãe eu prometi que ia dar orgulho pra senhora Quando eu penso nisso a minha alma chora Vejo que o amor tá entrando em extinção O vilão virou herói, o herói virou vilão Vejo vários irmãos cegos pela ambição Demorou mas compreendi que isso tudo é ilusão Noventa por cento do que eu escuto é lenda Bem mais precioso do mundo não está à venda É que hoje em dia os valores foram trocados Quem era pra fazer o certo tá fazendo tudo errado Tão vendendo sardinha dizendo que é dourado Eles se esqueceram que a moeda tem dois lados Já perderam o medo e agora perderam o juiz Eles estão metendo louco no dono dos piques Estamos debaixo do mesmo céu, do mesmo sol, da mesma lua E pro nosso criador, somos todos criatura Não existe super herói, não existe super homem Alimenta de fé seu espírito Pra sua alma não morrer de fome Estamos debaixo do mesmo som Não existe super homem Não existe super homem